Uma boa sequência só é feita com um bom DJ DJ To O DJ Número 1 em Eletro Dance de BH O DJ Número 1 em Eletro Dance de BH O DJ Número 1 em Eletro Dance de BH O DJ Número 1 em Eletro Dance de BH E eu vou destruir, deixa eu morrer no meu coração, te esquecer mais um pouquinho, respeito o seu tempo querendo, e eu vou destruir, deixa eu morrer no meu coração, te esquecer mais um pouquinho, respeito o seu tempo. E eu vou destruir, deixa eu morrer no meu coração. Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor não pergunte por mim, e se me esquece e some, se eu te vejo longe, vira a cara, finge que não quis. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo, sem você ou não, consigo mais dormir, vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo, de te perdoar. Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer, tem mil com quem quiser eu aposto. Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer, tem mil com quem quiser eu aposto. Ela lá bateu o peito, eu me falto, ela não vale o real, mas eu agora. Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer, tem mil com quem quiser eu aposto. Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer, tem mil com quem quiser eu aposto. Sim, ó. E aí Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer, tem mil com quem quiser eu aposto. Não é algo que todo mundo sem pés, e sentimento pode ser verdade, mas a sua insegurança tá criando entre a vez uma brindade. Não é algo que todo mundo sem pés, e tem mil com quem quiser eu aposto. E aí Eu tô falando mal de você, e você nunca soube fazer, e você nunca soube fazer, mas por favor não me procura. A contra a parte se entrega, porque sofreu, Ele é ele, eu sou eu. Ele é ele, eu sou eu. Se deixar eu se amar, vou dizer a Deus Ele é ele, eu sou eu 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 Sempre as melhores pra você Arrebenta E quando você sorriu Ele é ele, eu sou eu Um pouco do final Vai pra mim Ah, 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 ah Eu sou eu 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 Tô indo lá na loja agora Cancelar o pedido Já não tem mais sentido Depois de tudo que ela me fez A cama, a roupa, a geladeira Que é ela que eu Precisa me entregar e eu Vou fazer uma alteração Bem-vindo Eu sei que você não é Tô quarto de nada Eu não vou te deixar Me prejuízo Me pegar na minha casa Se eu sou mais solteiro Se eu sou um paviceiro No lugar da veladeira Mando sem voltar A cama, a roupa, duas cordas Já sei que ela não volta E a pesquisa dessa mesa Já me planta Se eu sou mais solteiro Só um paviceiro No lugar da veladeira Mando sem voltar A roupa, duas cordas Já sei que ela não volta Me pegou a mais Deu a mais solteiro Não sei eu ganhar Não acabou de me deixar Eu sei que você não é Tô quarto de nada Eu não vou te deixar Me prejuízo Me pegar na minha casa Se eu sou mais solteiro Só um paviceiro No lugar da veladeira Mando sem voltar E a roupa, duas cordas Já sei que ela não volta E a pesquisa dessa mesa Já me planta Se eu sou mais solteiro Só um paviceiro No lugar da veladeira Mando sem voltar E a roupa, duas cordas Já sei que ela não volta Me pegou a mais Deu a mais solteiro E eu venho Carvalho Remix Música 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 Não adianta apagar meu número da agenda Se você sabe que ele tá gravado Dentro da sua memória Que adianta toma todas no fim de semana Se na segunda-feira vai se repetir a mesma história Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito Que você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando você não quer que não tem volta Você vai querer voltar Faça uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas eu vou adorar alguém pra dizer que te ama Mas mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Você vai acordar Se olhar no espelho E aí vai lembrar Que existe um sujeito E você tenta e não consegue esquecer E não consegue esquecer E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar Faça uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas eu vou adorar alguém pra dizer que te ama Mas mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava E quando se tocar que não tem volta Você vai querer voltar Faça uma aposta Vai sentir por dentro tão vazia Vai ver que era feliz e não sabia Vai sobrar espaço na sua cama Mas eu vou adorar alguém pra dizer que te ama Mas mesmo ele tendo mil defeitos Ninguém te completava como aquele sujeito Não adianta apagar o número da agenda Toda gostosa, toda deliciosa Olha como ela retoma Fica me olhando e depois me provoca Toda gostosa, toda deliciosa Olha como ela retoma Fica me olhando e depois me provoca Fica me olhando e depois me provoca Fica me olhando e depois me olhando e depois me olhando E aí 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 Eu já vim por te esquecer Sem saudade de você Eu já vim por te esquecer Tô precisando de alguém Pra dar uma sacudida na minha vida DJ Tó Tô querendo uma pessoa Pra dar sentido nas músicas Sufrida Não é que dá ruim É que tá bom Tô até com saudade De sofrer Tô com vontade de passar sufoco Pra vida é diferente de viver Eu quero um crime de ciúme Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desarrumbe A dor que deixa a pé na banda Coração de quatro Eu quero um crime de ciúme Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desalume A dor que deixa a pé na banda Coração de quatro Eu quero um crime de ciúme Eu quero um crime de ciúme Eu quero um crime de ciúme Não é que dá ruim Não é que dá ruim É que dá bom Tô até com saudade de sofrer Tô com vontade de passar sufoco A vida é diferente de viver Eu quero um crime de ciúme Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desalume A dor que deixa a pé na banda Coração de quatro Eu quero um crime de ciúme Daquelas que até o perfume é regulado Que a minha mente desalume A dor que deixa a pé na banda Coração de quatro Amor como um passado Pra você ir embora Pra casar do seu amigo E você não foi Eu fiquei bem sozinha E olha só pra você Eu assinei o Netflix sem poder E fiz até um jantarzinho Pra impressionar você E você não veio Você só quer rolê Fica só na bebedeira Pra se aparecer Eu fiquei até outras horas E nada de você Você queria o quê? Aí, aí sim E trairia de novo Você queria ser sucesso Então tem seu nome E aí, aí sim E aí, aí sim E trairia de novo Você queria ser sucesso Seu nome Eu assinei o Netflix sem poder Eu assinei o Netflix sem poder Eu assinei o Netflix sem poder Fica só na bebedeira E aí, aí sim E aí, aí sim E aí, aí sim E aí E aí Eu assinei o Netflix sem poder E assim ficou pronto. 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 E aí 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 B.J. Thiago Albuquerque 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 Toda pra um recém-ladar Pós-abandonada Toda a cachaça e por outra Esse time é de conta Pra um coração trouxá Pode reservar a prateleira Toda pra um recém-ladar Pós-abandonada Toda a cachaça e por outra Jogue esse mal Hoje é meu recado Aqui nessa bagaça Se eu cair, relaxa Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Peço me botar e me retirar Pra ver se eu esqueço Daquela copa Porque um copo vazio É o piscina da saudade E se tiver desconto Pra um coração trouxá Pode reservar a prateleira Toda pra um recém-ladar Pós-abandonada Toda a cachaça e por outra E se tiver desconto Pra um coração trouxá Pode reservar a prateleira toda Pra um recém-ladar Pós-abandonada Pós-abandonada Toda a cachaça e por outra Como é que é? Pijê, iê, iê, iê Hoje é que eu me acabo aqui nessa bagaça DJ, de amor Algo quer querer Que best of the DJ Relaxa que o chão não passa DJ, dee, iê, iê Hoje é que eu me acabo aqui nessa bagaça Pijê, iê, iê, iê E aí, relaxa que o chão não passa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau